Ha! Você acredita? Eu tava orando. É sério, é um costume meu, que minha mãe me ensinou, né? Eu oro sempre às seis da manhã, só que hoje não deu. Não deu pra eu fazer a oração às seis da manhã, que eu tinha médico. Mas mesmo assim eu fui orando no meu pensamento. Aí agora eu dei uma paradinha aqui, eu tava orando, aí chegou a sua mensagem. Bom, graças a Deus vivo, que é um grande presente, é uma grande dádiva. E aprendendo cada vez mais, principalmente com os meus erros, pra tentar fazer os acertos. E não tenho que reclamar, sempre agradecer a Deus. Porque tem pessoas, assim como você, que me incentivam. Pessoas que mesmo distante, me incentivam, me dão forças e que me ensinam o seguinte. Ser humilde é a melhor coisa do mundo. Reconhecer os erros é a melhor maneira de aprender a fazer a coisa certa. E principalmente estar sempre de braços e coração aberto pro nosso próximo. Ajudar o nosso próximo. Orar pelo nosso próximo é orar pela gente. Orar pela gente é querer o bem do nosso próximo. Querer o seu sucesso e ficar alegre com o seu sucesso, sem sombra de dúvida, é o meu sucesso. Então assim, respondendo a sua pergunta, como é que eu estou? A emoção solta no ar. Vivo e agradecendo a Deus por tudo. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoa quem me tenha ofendido. Não me deixeis que a intentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te abençoe. Sempre. A nós todos.